Pessoal, vamos falar sobre privatização da Petrobras? Olha só, quem diria, hein? Parece que a coisa está caminhando. Se vai sair ou não, eu não sei. Acho pouco provável que saia ano que vem, mas está caminhando, o que já é um bom sinal. Essa notícia foi sugerida por Playstation 5 é melhor que mulher, Karl Marx dando capistão, Peter está merecendo direitos trabalhistas, Kiko, Tom, juiz de rinha de galo do Far Cry. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o governo está preparando um projeto de lei para a privatização da Petrobras. Estão iniciando os estudos disso daí. De novo, não vai ser alguma coisa rápida. Até isso passar no Congresso vai levar muito tempo, vai ter muita discussão, vai ter muita oposição, mas eu acho que é uma coisa extremamente importante o governo sinalizar nesse sentido por vários motivos, dentre os quais os que a gente vai falar por aqui, né? O primeiro deles é, evidentemente, que você tendo uma Petrobras privatizada, você acaba de uma vez por todas com todo esse suposto, essa ingerência do governo na Petrobras. Se torna uma empresa mais ágil, mais leve, uma empresa privada. Pode contratar quem quiser, pode demitir quem quiser, pode se reestruturar da forma que achar melhor. No final das contas, a única coisa que eu acho que é importante nesse caso é quebrar a Petrobras em pedaços. Ela tinha que ser vendida aos pouquinhos para garantir concorrência. Se deixar um monopólio grandão, vai acabar virando um monopólio privado, que vai ser muito difícil de outra empresa entrar também nesse mercado. Tinha que ser quebrado isso daí. Mas a gente já está sonhando lá na frente, né? Porque agora o principal ponto seria convencer o Congresso a privatizar. Enfim, por enquanto é só conversa. É uma coisa muito preliminar ainda. Os estudos foram confirmados nessa segunda-feira, dia 25, ou seja, estão fazendo os estudos para esse projeto de lei. Devem colocar o projeto de lei para começar a discussão no Senado. Não vai ser ano que vem, gente. Ano que vem é ano de eleição. Nada vai andar direito ano que vem. Então, não vai ser ano que vem. Mas se já começar esse negócio, já entrar na campanha com essa voz, com essa plataforma, é uma coisa excelente. Realmente é uma coisa que faz a diferença, né? E, lógico, como você pode imaginar, a primeira coisa que aconteceu, as ações explodiram. Subiram pra caramba. 6,3%, 6,84%, a PTR 3 e a PTR 4. Então, realmente acabou subindo bastante as ações. Porque, lógico, uma empresa livre das amarras do governo consegue prestar um serviço muito melhor. Como é que eles vão fazer essa diluição da empresa, quebra da empresa? Como é que vai funcionar isso? A gente não sabe ainda. É lógico. Tudo vai depender do formato de como seja essa licitação, essa venda da Petrobras. Agora, a própria Petrobras perguntou ao governo, né? Está tendo, realmente, vai ter privatização? E o governo respondeu que sim, que já está começando os estudos. De novo, não é algo que vai acontecer rapidamente, vai ser algo que vai ser demorado. Mas é aquele negócio, tem que começar a discussão. Começando a discussão agora, Bolsonaro ganhando a reeleição no que vem, ele já entra no segundo mandato com tudo ali, com a bola na marca do pênalti, faltando só ele chutar pra fazer o gol e privatizar esse troço rápido. Então, seria realmente excelente esse tipo de coisa, né? E por que o governo está fazendo isso? Dentre outras coisas, o governo está fazendo isso. Porque, pensa bem, do ponto de vista do governo, ele tem esse problema. Como ele é dono da Petrobras, se ele tentar mexer no preço do combustível, acaba aparecendo interferência do governo na Petrobras. Se o governo é dono da Petrobras e não pode fazer nada, a Petrobras não pode fazer nada pelo povo brasileiro, então privatiza essa porra, pô, né? Essa é a visão do socialista. Já que eu estou aqui, a Petrobras teoricamente é minha, mas eu não posso mexer nada, não posso ajudar nada, não posso mudar nada, então, porra, então privatiza que é melhor, pelo menos paga mais imposto. Essa é a ideia do pessoal. E eu concordo, de certa forma, isso não deixa de ter uma razão aí. Aquela história que eu falo pra vocês. Ah, não, o petróleo é nosso. Vai lá no posto de combustível e pergunta lá. Pede pra abastecer de graça ali. Não, é nossa coisa nenhuma. É da Petrobras, é dos funcionários da Petrobras. Funcionários da Petrobras tem uns que ganham bem pra caramba, tá? Não são todos, não. Mas tem uma boa quantidade de funcionários ali que ganham um bom dinheiro naquela Petrobras. E os que ganham um bom dinheiro, mas trabalham muito também, porque também tem muita gente séria lá, não tem problema, não. Eu acho que o cara que trabalha bem, que faz muita coisa, nem o que trabalha em plataforma, que faz off-shore, coisa e tal, tem que ganhar bem mesmo. O pessoal fica no meio do mar lá, 15 dias sozinho no meio do mar, realmente é uma coisa complicada. Agora, o que tem da Petrobras também, de diretor, indicado político, amigo do amigo do amigo, aquele pessoal lá de Brasília que tá lá nos altos cargos, lá só sugando sangue, ah, tem muita gente ali, viu? Tem muita gente mesmo. E aquilo que eu falo, o pessoal que trabalha na Petrobras não precisa ficar com medo de privatização, ao contrário. Privatização pro pessoal que trabalha mesmo, o pessoal que tá lá no dia a dia botando a mão na massa, não tem problema nenhum. Ao contrário, você ganha mais flexibilidade pra subir na empresa, pra mudar de cargo e coisa e tal. Quem fica preocupado com esse troço é o pessoal, os cabide de emprego lá em cima, o pessoal que tá por indicação política, que tem um monte lá na Petrobras também, tá? Felizmente, lá na Petrobras, o pessoal costuma fazer uma separação bastante rígida disso daí, não deixa essa influência política chegar muito embaixo nas áreas técnicas. Mas tem muita gente lá ainda encostada lá. Enfim, essa é a visão do cara. Pô, se vai ter aumento da gasolina mesmo, se o governo não pode fazer nada, então privatiza esse troço. E tem um outro troço também, um outro ponto de vista, que eu concordo com o Guedes, que a Petrobras, se ela ficar do jeito que está, ela vai valer zero daqui a um tempo. E é verdade. Infelizmente, tá? Porque eu acho que petróleo, ainda tem muito petróleo pra ser extraído no Brasil, ainda dá pra Petrobras gerar energia por muito tempo, mas o fato é que a gente tá vendo o mundo todo pivotar pra energias ESG. Não acho que vai fazer uma coisa tão rápida quanto eles estão imaginando. Eu acho que isso vai demorar muito mais tempo do que eles estão imaginando essa migração. Eu não sou favorável a essa migração, mas o fato é que essa migração está acontecendo. Você tá vendo muitas situações dessas. Eu fiz um vídeo outro dia no Visão Libertária de um megaprojeto lá na Austrália de uma mina que ia gerar não sei quantas toneladas de carvão, ia gerar emprego pra um monte de gente, ia gerar divisa pro país e coisa e tal, e foi fechada, porque não conseguiu empréstimo, porque o ESG não permite empréstimo pra esse tipo de coisa, pra exploração de carvão. Ele tem razão. A Petrobras, se continuar do jeito que tá, vai acabar muito rapidamente. Em algum momento o pessoal vai ficar com esse... A Petrobras... Não, o petróleo é nosso, não sei o que lá, e o petróleo não vai estar valendo mais nada, porque ninguém mais vai estar usando petróleo. E aí, meu amigo, vai ficar... Vai virar um Correios 2.0. Igual o Correios hoje tem uma estrutura enorme pra uma época que o pessoal mandava carta um pro outro o tempo todo. Hoje em dia ninguém mais manda carta, todo mundo faz o que você usa, o Correios é pra encomenda. Então, no final das contas, não tem lógica nenhuma. Ficar com uma empresa dessa é muito melhor deixá-la no mercado. Por quê? Porque no mercado, eles vão fazer a coisa correta, eles vão começar a migrar os investimentos, tentar investimento em outras energias também, vão saber dosar essa coisa da forma correta. Se deixar na mão do Estado, o Estado acaba sempre tomando as piores decisões possíveis. Então, pronto, resolve esse problema, privatiza esse troço logo. Achei lindo isso daqui, tomara que vá pra frente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.